Música Irmãos, nós acabamos de chegar aqui nessa região, uma fambice na província de Sofala e chegamos aqui, eu me assentei, o Nelson ligou a câmara e de repente essas crianças, 27 crianças chegaram e começaram a se assentar e se achegar a nós isso é uma pequena amostra da receptividade, da abertura do momento que esse país está vivendo de portas abertas para o evangelho e que estão escancaradas para o investimento do reino de Deus neste lugar eu quero desafiar você que tem um coração para trabalhar com crianças, com células de crianças esse é o lugar, olha quantas vidas preciosas e esse país de Moçambique, nós temos 22 milhões de habitantes hoje a viver em Moçambique e metade dessa população, cerca de 11 a 12 milhões são crianças e crianças na idade de 0 até 16 anos e esse é o momento de nós como povo de Deus, como igreja americana, igreja brasileira as nossas igrejas da vinha, investir nesse lugar, enviando missionários, plantando igrejas, plantando células e treinando essas crianças não só para um futuro melhor mas para serem líderes no seu país para se tornarem líderes e fatores de transformação dessa nação para a glória de Deus e para a alegria dos corações daqueles que amam o reino de Deus avançando e eu quero dizer para você que as portas estão abertas você quer mais informações sobre como investir, sobre como se envolver ou como vir conosco aqui para Moçambique e ver o que Deus está fazendo você pode acessar o site www.vinhainternacional.com e ter mais informações lá e se programar para estar junto conosco nesse projeto tão lindo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto